A queda da árvore aconteceu justamente em um dos locais de maior movimentação de pedestres no Parque Solão de Lucena, próximo a vários pontos de ônibus O idoso de 63 anos, que estava sentado no banco da praça, acabou sendo atingido Caiu, tiraram ele e se acidentou um pouco, né? Aí foi-se embora Estava sentado ali? Estava sentado ali, foi O idoso foi levado pelo SAMU para o Hospital de Trauma de João Pessoa Equipes que prestam serviço à Prefeitura recolheram os galhos e fizeram a limpeza no local Quem costuma frequentar o parque fica com uma certa apreensão por causa das chuvas e o risco de novos incidentes É perigoso, né? Muitas vezes alguém fica por ali assentado ao redor, as crianças e tudo Mas graças a Deus, não tinha ninguém, aí é perigoso Casos de quedas de árvores têm sido registrados nas últimas semanas em vários bairros da capital A Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa garante que as árvores estão sendo monitoradas Esse monitoramento, juntamente com a equipe da CEDURB, é para avaliar e condicionar as árvores para não ter tombamento e queda de árvores Você, cidadão, pode entrar em contato com a SEMAN através do telefone 3213-7012 da nossa Fiscalização Ambiental Ou 3213-7018 da Divisão de Arborização e Reflorestamento Cuidado! A árvore é um ser vivo Você que identifique que sua árvore esteve com alguma irregularidade, nos procure que a SEMAN resolverá o problema